Oi pessoal, hoje vamos mostrar para vocês como fizemos o plantio dessas duas lindas suculentas. A Echeveria paraguaiense, que tem o nome científico de Graptopitalum misericórdia. Quem será que deu esses nomes tão difíceis para essas belezinhas? Ela está rodeada pela Cetum Carnicolor, até para dar risada, porque cada nome... O importante é que elas são bonitas, não é verdade? Já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Assistam o vídeo até o final para saber a dica especial de hoje. Primeiro nós vamos tirar essa terra velha do lugar, para colocar uma terra nova. Nesta terra nós fizemos uma mistura da terra orgânica, que nós fizemos com a compostagem, de areia e de humus de minhoca. Uma terra bem especial para suculentas. Essas suculentas estavam embaixo de um pé de lixia e elas já estavam sufocando a árvore. Então, resolvemos tirar dela e trazer para cá. E nós arrancamos tudo e cortamos os cabinhos assim. Todos os cabinhos. Olha, essa aqui tem três mundinhas. E agora nós vamos enterrar aqui. Ela pega bem assim. Olhem como ficou lindinho o nosso arranjo. Com as suculentas que nós plantamos. Agora essas miudinhas vão começar a soltar, crescer, soltar grudinhos. E vai ficar bem cheinho esse lugar de suculentas. Colocamos até aquela casinha de pedra aqui, para deixar mais lindo. E uma plaquinha ali bem lindo também. Ficou uma gracinha, não ficou? Então, vocês gostaram desse vídeo? Então, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Não esqueçam de acionar o sininho para vocês receberem as notificações de vídeos novos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para nos ajudar. E sigam a gente lá no Instagram. Tem novidades todos os dias. A dica de hoje é a seguinte. Quando vocês forem replantar as suculentas, não joguem nada fora. As folhinhas vocês vão colocar para brotar, como nós fizemos nesse berçalho. Veja aqui mesmo. As mais antigas já estão tudo brotando. Veja essa aqui, a gente colocou há pouco tempo. Essa aqui, a gente colocou há pouco tempo. As outras são mais tempo e olha como já estão lindinhas. E as raízes também vocês não vão jogar fora, tá bom? Olha o que nós fizemos aqui com as raízes. Nós colocamos ela aqui no pé da Sete Léguas. Olha lá, já tem um brotinho, ó. Tem um brotinho ali, tá vendo? E vai ficar muito lindo esse chãozinho aqui da Sete Léguas. Gostaram? Dá para aproveitar tudo das suculentas. Esperamos que vocês tenham gostado. Pois fizemos com muito carinho para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.